O que acontece no cérebro quando ouvimos uma piada? Vamos ver aqui o Álvaro Dias, neurocientista. Eu já o entrevistei no canal, vou deixar aqui pra você ver, tá? Vou deixar aqui no cardzinho ou na descrição, vamos lá. Tem tudo a ver, assim, o cara que manja daquele assunto ali, obviamente, ele vai ter uma... aquela mensagem chega nele de um jeito completamente diferente do cara que não manja nada. E nesse sentido... Por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Porque o cara fala uma coisa de psicologia e eu venho e pra mim o entendimento é diferente. Eu estudo compreensão, né? A minha tese de mestrado. Compreensão é diferente porque o meu conhecimento base de psicologia é diferente de uma pessoa que não passou por uma graduação em psicologia e que não leu as obras que eu li de psicologia. É um desafio até pros caras do stand-up, por exemplo, pra criar uma piada que comunique com o público dele. Cara, fazer piada não é fácil. Tem um livro... Não sei se você sabe, mas o Léo Lins... Ele tem um livro de como fazer piada. Stand-up livro. Eu li esse livro. É um bom livro. Segredos da Comédia Stand-up. Foi antes dele ser cancelado e aviltado. Mas ele tem. E ele é um pouco babaca no livro. Mas ele não é tão babaca quanto... Quanto na vida real. É um livro que vale a pena, assim, pra você entender como é que funciona a lógica de uma piada. E é interessante... Vou deixar aqui. Segredos da Comédia Stand-up. Se vocês quiserem entender, fica a indicação. Embora seja do Léo Lins. Gente, porque a gente vê os artistas de stand-up. E o fã do artista de stand-up, por exemplo, o fã de Lopes, ele tem um perfil diferente do fã do Afonso Padilha. Que tem um perfil diferente do fã do Whindersson Nunes. Tô falando da parte do stand-up. Claro. Exatamente. Ele precisa construir a piada, o texto dele, levando em consideração a galera que vai o assistir. Não pode ser rebuscado de mais, não pode ser rebuscado de menos. É isso que você falou. É o ponto quente. É. O Hélio de La Penha fez uma reflexão muito genial sobre isso. Em que ele disse o seguinte. Não é só esse ponto. É uma questão que transcende e abarca a própria dinâmica do formato. Então, por exemplo, no stand-up, no palco, esse diálogo, como você tá falando, com aquele recorte de pessoas, ele é o que maximiza a produção da graça. E ele vai maximizar isso conforme ele encontra esse sweet spot aqui da violação benigna. Beleza. Então é muito um know your client, entendeu? Pensando em termos do negócio do humor. Na TV, não. Na TV, dada a impossibilidade de você fazer o trânsito, sobretudo esses caras que só globo pra eles e qualquer outra coisa muito grande, o negócio é muito mais... Violação benigna é o que explica o efeito de humor. O humor físico, caricatural, a boa caricatura, a boa encenação. E é o negócio do Paulo Betti. Por que o Paulo Betti consegue fazer coisas engraçadas que transitam no drama? Como ele mesmo falou, ele falou, eu gosto dessa transição. Paulo Betti. Que coisa, né? Esse é o Paulo Betti. E ele faz tipos engraçados que são genialmente engraçados. Então, porque na verdade ele encena, é diferente, você percebe? No stand-up você fala e, portanto, você busca essa coisa. Na televisão, a ideia é muito mais você buscar a representação do personagem. É como se, numa você estivesse olhando o filme, na outra você está olhando o quadro. Uma coisa interessante é que esse cara aqui, o Álvaro, o currículo dele é gigantesco. É um negócio, assim, assustador. É que nem o Jean Leonard, que eu entrevistei também aqui no canal, que ele fala de práticas baseadas em evidência. O cara só falando o currículo foi uns dois minutos. Entende? Então tem muito isso. São humores diferentes também em função do formato, dadas as possibilidades de segmentação. Faz todo sentido. Porque, assim, pensando nos programas de sucesso de humor na TV, é tudo isso, é tudo caricatura. Porque o que funciona é quando você não consegue segmentar. Você meio que consegue, de fato, comunicar com uma porrada de gente, né? Existe também, na minha opinião, você estava falando desse recorte temporal e tal, tem alguns assuntos que eles transcendem isso também. Na verdade, eles são mais longevos, né? Por exemplo, fazer graça com política é engraçado até hoje. Sim, várias paradas. Ah, não, não. Isso sempre. Veja bem. Só tem três grandes dimensões, né? Que é a simetria, libido e discrepância. E, no final das contas, o que vai mudar é o sintagma, é a sintaxe do negócio, tá? São os elementos utilizados ali. Então, assim, fazer humor com política... Política é fácil de fazer humor. Por quê? Porque política é fácil pra você construir um humor de base assimétrica. O político ladrão, o político filho da puta, etc. Tu muda só o personagem. É. Então, e assim por diante. É fácil você expor a discrepância. É, meter um bolo, está aqui na minha casa, sei lá. Como, sabe, através da hipocrisia e assim por diante. Então, nada mudou nesse sentido. Mas o significante, o político em si, tem que mudar. Piada com uma lufa hoje em dia não tem graça. É piada com sei lá mais quem. Entendeu? Há 20, 30 anos era piada com o roubo, mas faz... Lembrando aqui, alguma coisa de... Acho que era TV pirata, alguma coisa assim. Um que ficou clássico desses com o maluco. Então, e com muitos... Com os militares, com quem quer que seja. Então, isso aí é muito temporalizado. Mas o ponto é, quando você perde a referência do elemento, a coisa deixa de ser engraçada porque a sua relação não é com a teoria. É com o elemento. E nesse sentido... E nesse sentido, coisas deixarão de ser engraçadas e coisas passarão a ser engraçadas com o tempo. Perfeito. Coisas que ainda vão acontecer serão engraçadas. Exato. E as coisas que a gente está achando hilárias hoje em dia, não serão mais. Que eu acho que é a beleza da coisa. Eu cansei das grandes narrativas, sabe? Tudo é... Eu quero coisa que morre mesmo. Então, assim... Eu gosto de plantinha na janela, entendeu? Não quero mais saber. Então, vou plantar a minha... Não, eu quero uma plantinha na janela. Porque depois você troca ela. Então, eu acho lindo isso. Você vai no show, é genial. E depois é outro show. Eu lembro, eu assisti o especial do Maurício Meirelles. Sabe quem é? Na Netflix. Aquelas sacadas tão boas ali. E eu fiquei com vontade de ir no outro show do cara. Não nesse show. Porque não é que eu quero ver aquilo ao vivo. É que eu penso assim... Poxa, isso atualizado para os dias de hoje, né? Que foi o negócio de alguns dois anos, três anos, sei lá. Vai ser incrível. E essa eu acho que é a sacada de todo o humor. A gente vê um negócio e fala... Cara, eu quero ver aquilo ali. Mas no fundo você não quer ver aquilo ali. Você quer ver a atualização para o seu momento presente. Isso que você está falando é muito interessante. Porque, assim... Uma das grandes viradas do stand-up, pelo menos até onde eu sei... Foi um... Teve um americano, que eu não vou lembrar o nome dele. Que... Bom, os shows eles eram sempre iguais. O cara apresentava aquele show ali por um longo período. E um cara, que eu não consigo lembrar o nome dele. Ele começou a... Todo final de ano ele rasgava o show dele e escrevia um novo. E isso fez ele estourar e mudar toda a dinâmica de como se faz stand-up. Será que você está falando daquele especial que está até no YouTube, Que tem o Chris Rock falando com o Louis C.K. e o Seinfeld? Puta, eu não lembro. Não é nenhum dele. O Louis C.K. que foi... Cancelado, né? Não me engano, por assédio. Mas eu acho esse cara muito engraçado. Mas ele é totalmente, assim... Politicamente incorreto. Mas eu acho ele bem engraçado. Só que ele está nesse contexto norte-americano, né? No contexto norte-americano, até 2018, ali a gente tinha quatro grandes comediantes stand-up. Louis C.K. O Chris Rock. Que também foi cancelado. Foi cancelado, assim, mais ou menos, né? Depois do negócio do tap. Tem o Seinfeld, que é o da série, né? Ele faz o stand-up. E tem mais quem? E tem o Ricky Gervals. Esse era os quatro. Aí tem um programa com eles quatro conversando. É bem interessante. Esse é o cara que fez The Office. Que escreveu The Office. Esse cara é bem engraçado também. Esse cara não, mas... Porque eu acho que quem falou isso foi o Louis C.K. É? Mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu lembro que nessa conversa deles... Pode ter esse lance. Tem esse lance, tá? De ele falar que ele faz... Eu lembro do Chris Rock falando que ele tende a não renovar. Que ele vai renovando piada a piada. Aham. E o Louis C.K. dizendo... Não, eu chego no final e aquilo esgotou aquela minha temporada. Aquele humor. E surge o próximo. O curioso é que isso não tornou o Louis C.K. mais famoso que o Chris Rock. Mas eu pessoalmente... Aí também isso vai botar um peso muito grande. Porque é muito mais... O desafio é muito maior de você criar o show inteiro. Mas eu pessoalmente tenho muito prazer quando eu vou ver um show. E ele é na totalidade inédito pra mim. Eu acho aquilo incrível. Porque... Pensa uma coisa. Tem uma outra característica do humor que eu acho muito diferenciada também. Que a gente vê e sente que a gente tá vendo uma coisa na íntegra. Como uma ópera. Mas não é verdade. Ele é feito de beats. É. Entendeu? E ele é uma junção de beats. Então não tem um show. Tem muitos shows integrados numa linha. Como se fosse um colar de miçangas. E elas terminam juntas aqui simplesmente pela força da gravidade. Então é muito legal isso. Porque no final você sai com uma multiplicidade de ideias. De coisas que você fala. Eu quero lembrar dessa piada. Eu quero fazer com alguém. Eu quero pensar sobre ela depois. Não precisa ser tão... Coisa tão formal, careta. Mas é isso no final. Você acha sacada legal e você pensa reverber em você. Por quê? Porque no fundo você tá sinalizando pra você mesmo. Você quer manter aquela experiência e aquela representação mental contigo. Sei lá pra fazer o quê. Seja pra rir mais tarde. Mas é isso. Entendeu? E aí são muitas. Então isso te traz uma energia. Uma energia. Uma elação. Você fica... Isso é bem... Eu tô tentando trazer... Eu tô tentando analisar as minhas piadinhas de quinta série. Usando essas teorias aí de por que as coisas são engraçadas. Como por exemplo aqui. Eu acabei de falar do passeio. Tá ligado? Sim. Por que raios essa porra é engraçado? Opa, isso aí tá fácil. A simetria. Hobbesiana essa piada. Você foi lá e tirou o sarro de mim e falou... Tá vendo como você é trouxa? E riu... Você não riu de falar o passeio... Isso é 99% das piadas de quinta série. Não, não. Das de quinta série. Série sim. Quinta série sim. Desculpa. E é por isso... Olha que curioso. O Paulo Betti fala isso muito bem. Que as piadas desse tipo assim... A simetria pode ser bom. O cara dá aquela linda topada e tal. Mas não é o mais... Então não é o caminho mais... Definado. Virtuoso. Entendeu? É, qualquer idiota faz essa piada. É, basicamente. Não foi isso. Mas não. Tem piadas assimétricas muito boas. Mas é meio... Tipo assim... Não são as coisas mais fodamente engraçadas. Sim. Elas em geral são mais discrepância do que propriamente a simetria. Entendeu? É mais ou menos por aí a linha. São mais... Elas tem o que? Freudiano. Entendeu? Tem uma... Elas são melhores assim. Você lembra mais e tal. E por aí vai. Entendeu? Massa esse corte. Acabou o vídeo. Comenta aí o que você achou.